Domingo, refleto de League of Legends aqui na telinha. E olha mais lá, Oriana e Lissi já foram banidos pela Kabum, agora o Lundu, enquanto que a WP Kassadin Yasuo e tem ainda o seu último ban. O Tinha é o grande jogador da Kabum, já são dois bans direcionados a ele. Ele é um ótimo jogador de Yasuo, o Kassadin é um campeão forte no geral, na monte de qualquer pessoa que jogue, então também vale o ban, por isso a gente constar um time vermelho, do lado direito, que você não tem o first pick, então você tem que banir os campeões mais fortes, que estão disponíveis, e Syndra também, que é um campeão que ele gosta muito. E o Lep com a Irelia, eu não vou mais gritar sobre ele, me exaltar com a Irelia, mas ele falou, ele tá com muitos jogos de Irelia nos últimos meses e ele tá prometendo trazê-la. E o interessante é o seguinte, Melão, ele acaba fechando o first pick no Gragas, que já foi first pick ontem em algumas partidas, enfim, lembrando que esse Gragas, a ideia é mais de tanque, né, aquele AP tanque, aquele bruiser AP, né, como você até comentou, e seja como for. Falando ainda do Kassadin, normalmente o lado vermelho que vai banir o Kassadin, porque joga, a responsabilidade é toda deles, porque o último banho é deles. Exatamente. E agora aí a equipe da WP já floca a botlane, Kogmao e Nami, bem interessante, Kogmao, como a gente tava comentando, desde ontem, né, até antes de começar a final regional nas redes sociais, é o campeão do momento na botlane, é o AD Carry do momento. É, do momento. Ele tá muito forte, ele escala muito bem para o final da partida, que é para onde os jogos estão indo, e o de goleira gosta muito de campeões, como você bem comentou. Vamos ver, talvez, quem sabe num próximo jogo, não apareça a Vayne dele, que ele se consagrou com essa Vayne. É que entre os hipercarons, que estão mais viáveis, né, acaba aparecendo muito mais Kog e Tristano, e a Vayne fica um pouco atrás. É que a Vayne tem uma fase de rota bem delicada, ela é bem vulnerável na fase de rota, a tendência é ela sair muito atrás, então isso ainda é complicado. O Kogmao, apesar dele ter o seu pico de força mais profissional da partida, ele consegue se virar muito bem na fase de rota. Perfeito. Tem o Danagoi mostrando o Tark. Sempre mostra. São pura emoção, mas acaba fechando o Fizz, o Tinozzi, enquanto que o Danagoi fecha N. E fica agora a dúvida, é uma N suporte para o dance? Com certeza, né, já temos o Fizz, já temos o Gragas, mas o dance, ele era suporte na época em que a Vayne era forte. Muito forte. Então talvez ele ainda esteja procurando a zona de conforto dos novos campeões, e... A N que foi muito nerfada. Sim, sim. Mas a questão é a seguinte, ele tem um Kog do outro lado. O importante é que o Kog não tem um escape natural, ele depende do flash para sair de situações. E a N é um suporte que tem dano, bastante, e tem bastante controle de grupo. Então o que você tem que fazer com o Kog? Você tem que grudar ele no chão de alguma forma e matar ele rapidamente. A N traz esse tipo de coisa. Com certeza, Melão. Tendo flash tibers, tendo a turdor por conta da passiva. O Fizz faz a mesma coisa, né? O Fizz é um assassino. São escolhas, já mostrando a estratégia da Kaboom, parar nesse Kog mal. Ir atrás dele. O Gigante vai ter que fazer uma boa partida para conseguir defender o de goleiro. Realmente vai estar nas mãos dele a proteção do seu AD Carrier. Com certeza. E a gente já tem então agora a Chivana e a Elise, que já são dois campeões de linha de frente, os famosos tanques, mas tem um dano muito interessante. A Elise tem um dano base incrível, então ela não precisa nem fazer itens de dano para poder machucar o adversário. É a Chivana e a Eden. Então já consegue fazer uma linha de frente muito interessante para o Kog, porque eles viram algo. Eles vão se jogar na frente, vão conseguir dar dano e vão ser focados. E o Kog vai ter tanta liberdade no mundo para poder bater. Eu aposto em um 0 agora para a AWP. E como previsto, já havia comentado no início da partida, Jings aparece para o Minerva, é a zona de conforto dele. Aquela história, quando você muda recentemente de posição, você tende a jogar com campeões ou campeão, que você tem mais energia e que você consegue dominar mais. E já tinham passado para a gente que era essa Jings para o Minerva, aparece aí o Modern Kaze, mas provavelmente não vai ser selecionado. De qualquer forma, falta o jungler da equipe. É, mas é o jungler. Modern Jungle, acho que é um pouco difícil. Ah, falta o Grega da Jungle, deixa o Modern no top. Pode ser. Festa aí o Jarvan. O Jarvan, olha só, continua, Tombo, porque a gente estava usando a nossa língua aqui, né? A gente estava falando sempre que as três principais escolhas da Jungle, da Selva, eram Lee Sin, Elise e Evelyn. Mas o pessoal tem preferido o Jarvan em detrimento da Evelyn. É do estilo de jogo do Nagorno, ele não é um jogador que normalmente usa essa Evelyn, então acho que vai do pessoal mesmo, do player, do jogador. Então tá aí, agora falta o time escolhido da AWP, será para a rota do meio. Como vê, tive ontem os ERAF aparecendo muito bem, fazendo um combo muito interessante, com o Kogumau. Vamos ver o que o Yeti está confortável, ele gosta muito do Twisted Fate também, que está livre ali para poder escolher, mas o Fizz impede um pouco esse Twisted Fate. Lembra que o Twisted Fate não tem nenhuma forma de fugir, tirando o Fantasma e o Flash. Ele vai para a Ziggs, interessante, vai para aquela composição que consegue fazer um cerco, olha, com o Kogu e com o Ziggs dá para fazer um cerco bastante grande, e se tiver algum tipo de iniciação em cima da AWP, tem a Nami para dar o desenguejo. Muito poke também, Tomo. Muito poke. Basta ele acertar um casulo, que vai voar a artilharia viva do Kogumau, vai voar todas as bombas possíveis aí do Ziggs. Então, fechou. Interessante as duas composições. A AWP, ela já acabou denunciando muito do Guia Atrazista, só com a Cisco e o Kogumau, e a Kabum teve a possibilidade de montar sua composição, montar sua estratégia, baseado nisso muito cedo. Então, são duas composições que funcionam muito bem, e a composição da equipe da Kabum aparece como contra, um counter da composição, do jeito de jogar que está mostrando aí a galera da AWP. Como você falou, a iniciação da Kabum é invejável. Sim, isso que fez gragas. Fizz, gragas. A própria N, nossa, tem tantas formas de iniciar a luta que a AWP tem que olhar de todos os lados aonde pode vir essa iniciação. Com o barril exclusivo do gragas, você consegue tirar esse Kogumau da zona de conforto, consegue tirar o Kogumau lá de trás. Então, é uma escolha bem cedo para a equipe da Kabum, e casa muito bem. Então, vamos ver como é que vai sair. A Kabum vem, na minha opinião, como favorita pelos resultados recentes, pelo histórico de resultados. Foi quarta colocada na Liga Brasileira. A AWP nem jogou as finais lá em Fortaleza. E vamos ver, então, se essas mudanças da Kabum vão surtir efeito. Estou muito curioso e ansioso para ver o Minerva como a The Carry. Ele que já foi mid laner, ele que já foi suporte, né? Ele jogou em alto nível como suporte, como a mid laner nunca chegou em grandes equipes. Vamos ver agora a The Carry. Em tese, esse é o confronto mais empatado, mais pareiro que temos neste final de semana. Com toda certeza. Porque é o Cid 4 contra o Cid 5. Resumindo, é quase inexistente a diferença entre as duas equipes. Até a AWP, como falou ali na entrevista, na Liga Brasileira Série dos Campeões, eles acabaram perdendo para Kabum nas duas oportunidades. Ainda assim, palavras do Yes, né? Você aprende na derrota. Você sabe como o adversário vai jogar e como ele pode tentar fazer outra vitória em cima de você e aí você consegue jogar contra essa estratégia. Mas vamos esperar aqui duas equipes com posturas muito diferentes, né? Principalmente na AWP, que agora o Drek chega com esse cara super agressivo, né? Ele vai para cima, ele vai buscar um counter jungle, ele vai forçar uma rota específica, ele vai passear muito pelo mapa. E do outro lado nós temos a mudança da bot lane da Kabum, que é um incógnito para todos nós. Só que se o Minerva permanecer no seu estilo aqui, estilo de jogo, na minha opinião, não tem muito a ver com a sua personalidade, né? Então, ele é um cara agressivo, ele é um cara que vai para cima, o Danza é idem, então vai ter bastante agressividade nesse também, mas são um jeito diferente de jogar, porque antes que o Yesco é um cara muito mais passivo, que prefere os suportes que vão trazer mais utilidade para os seus companheiros do que agressividade, iniciação. Então, a Kabum também vai mudar bastante esse estilo de jogo. Exatamente, até que ainda assim, tudo bem que ele nem é o jogador que está aqui na partida, mas o Yesco é até que ele mudou um pouco o estilo, né? Hoje ele já é uma... Eu já considero ele um esporte muito mais agressivo do que ele era no passado. Víde a Leona dele em N campeonatos. Com certeza, com certeza. Bom, como a gente falou, Kabum vem com essa estratégia de iniciação extremamente eficiente, enquanto que a WP vem com uma ideia mais de poke e cerco. Não existe melhor ou pior, é simplesmente quem vai encaixar melhor a composição. Existe uma tática que consegue parar a outra. Exatamente. E eu acho que a Kabum trouxe essa tática que para a tática da WP. Exatamente. Pessoal aí já aguardando o início da partida, torcida maravilhosa aqui em São Paulo. Lembrando que a gente teremos o encerramento da final regional no Rio de Janeiro, no dia 26 de julho, e lá será a grande final e melhor de cinco no Maracanã. Exato. A galera que está ansiosa aí para começar, só dizendo que está em pausa a partida, então a gente vai entrar já, já no jogo. E olha que bonito, está cheio de novo. Exatamente. É bonito a gente ter essa torcida, esse barulho, essa empolgação. Todo mundo gosta, o pessoal de casa consegue escutar, quem está aqui também se empolga bastante. E lógico, que é logo a definição dos finalistas para o sábado que vem. Com toda certeza, nós já temos uma semifinal definida, que é o próximo confronto, na sequência desse, que será entre PEN e CNB, grande clássico aí. A final do ano passado. A final do ano passado, exato. Eles se encontraram na semifinal da Liga Brasileira mês passado. Então, muita rivalidade, muito equilíbrio. Vai ser bem interessante ver até os torcedores ali da CNB. E a Cade agora aguarda o seu adversário desse confronto. Quem vencer aqui, enfrenta a Cade na outra semifinal, que será o último confronto do dia. Caso acabam passos, teremos exatamente o CID 1, 2, 3 e 4 fazendo as semifinais. Portanto, digamos, em tese favoritos. As mesmas, se acabam passados, nós teremos as mesmas semifinais da Liga Brasileira. Exatamente, que foi em Fortaleza. Inclusive, os CIDs vieram de lá. Então, tá aí. O público ansioso, o público aguardando, tanto aqui quanto em casa. Então, a gente vai esperar que a BOOM e a WP começar. Eu também quero ver o LEP com esse Gragas, tomou. Pera aí, tá aqui, acho que apareceu no detalhe, agora já foi consumido ali pela câmera, de qualquer forma. O pessoal também de cosplay, do estudo feito, tá tudo aí muito bonito, uma super estrutura. E o pessoal curtindo o evento, né, Melon? Com toda certeza. a galera ali, aproveitando pra tirar foto com os seus ídolos. Temos um Twisted Fate na plateia também, ali, tudo bom. E não temos o game. Eu achei que o Yates precisa aparecer com ele mesmo. É o campeão que ele gosta bastante, prefere esses Ziggs aí. Ele pode usar o Destino e aparecer, Melon. O Ziggs traz um... Traz um controle de mapa muito grande, controle de jogo muito grande. Ele consegue limpar as ondas de Minion muito rápido. Todas as habilidades dos Ziggs dão dan em área. Exatamente. E então, ele ainda consegue controlar as ondas de Minions em outra rota, lá de longe com o teammate dele. Então, é um campeão que, realmente, ele traz muito mais segurança. O Ziggs, ele consegue segurar o jogo em diversas situações, sozinho. Literalmente. 3, 4 campeões fazendo um cerco numa torre e o Ziggs sozinho segura a torre. ele realmente... E você falou, com a Bomba Mega Infernal, tem uma onda de Minions fechando muito grande na rota superior, na inferior, nada bem, não importa. Ele vai ultar, vai conseguir matar, porque é um dano muito alto da Bomba Mega Infernal e, simplesmente, ele consegue ter essa presença global, segurar as rotas em outra posição. Exato. E eles vão ter um... E ele é muito bom contra o Split Pushers, para ele fazer de longe essa limpeza da rota. E nós temos aí o Tinos com o Fizz, que é um campeão que faz o Split Push muito bom. É um campeão que consegue ir sozinho numa rota, pegar a torre, principalmente, quando faz a perdição de lixo. Exatamente. Vamos ver como é que ele vai empacar esse Fizz, né? Vamos embarar aqui esse Gragas, como a gente falou, vai ser tanque. A Chivana também faz muito papel de tanque. Os dois campeões não são tão eficientes assim no Split Push. Então, é muito possível que a gente veja tanto o Chivana quanto o Gragas muito mais nas lutas. E, bom, a gente agora, sem mais, o Gragas vai para a primeira partida entre a WP versus Kabum na telinha. Kabum lá de esquerda da tela, equipe azul, a WP lá de direita, equipe vermelha. Lembrando, o bom som do melhor de três, quem vencer enfrenta a Cade está na semifinal no final do dia. E é uma chance só, meu amigo. Perdeu, dá adeus ao sonho. Teremos hoje a semifinais, os finalistas se enfrentarão semana que vem no Rio de Janeiro para a grande final que o título da final regional vai dar vaga para a International White Kart que vai dar a vaga para o Mundial, meu amigo. Isso que eu ia falar, não é só ser o campeão, não é só apenas, não é um sonho tão pequeno assim, é um grande sonho porque pode representar o nosso país no Campeonato Mundial de League of Legends. Lembrando que é a grande oportunidade que nós vamos ter porque, opa, pode ser o Televion. Que estandarte, tem Marciano. Pegaram o Minerva na prisão aquática, foi para cima, o Element levou muito dano, o Fizz pulou, o Timo Leiro vai recuando também, o Element levou muito, muito dano mesmo, tem sentilado os dois times, metade da vida ali para três jogadores da Kabum, mas no final das contas, Milão, ninguém morreu. É, já começamos esse domingo a milhão, Toboco. Briga para todos os lados e acabou que ninguém morreu. É, o Gigante usou exaustão para segurar parte da ofensiva da Kabum e o Danagorn e o Flash, Milão, para recuar, lógico, e sobreviver. É, se é para alguém gastar o Flash no nível 1, melhora o seu Jungle. Se bem que foi Justo Jarvan, que é um campeão que consegue gankar a partir do level 2. Sim. Tem um Warlegante extremamente eficiente e não precisa tanto assim do Flash para gankar. Porque o nível 1 é muito complicado porque se você gasta um Flash, mesmo você gasta um Flash para pegar a eliminação, pegar a kill, às vezes isso complica porque você abre espaço para o Jungle gankar você, aí você fica muito vulnerável, né? A gente sabe que sem o Flash você se torna um alvo muito grande para os jungles. E para ajudar ainda o Danagorn, ele é Jungle. Ele não vai ser gankado. Então acaba que ele está muito tranquilo. Assim, foi o Flash talvez com o menor valor dentre os Flash que nós temos aí para acabar. Os 5 jogadores, evidentemente, aliás, os 10 jogadores da partida vindo com o Flash. Vou ficar de olho aqui então nesse duelo entre Minerva e Danz. O Minerva em nova posição, o Danz voltando a ser suporte, né? E olha, aqui na troca com o Gigante ali de ataques básicos fazendo funcionar o seu gume do ladrão arcano, o Danz ali trazendo mais uma vez, trazendo de volta essa N. E curiosamente, a N como se jogava no passado, usando o auto-attaque por conta do 625 de alcance que hoje foi nerfado, né? Foi nerfado. E portanto, está na casa agora, na casa não, está agora com 600, não, ainda está, pelo menos aqui no estádio ainda está 625, mas foi nerfado sim. Então está aí. O Danz vai fazendo um bom trabalho com essa N até o momento, né? Ele iniciou ali com já está com o nível 2 e já pode tentar ir para cima, né? Precisa acumular pontos para a sua passiva do ator do ar funcionar. Exatamente. Apesar de que até o level 6 a N fica relativamente tranquila, né? Ela espera que ele tibers, realmente, vindo com o incendiário, o Danz já mostra o que ele pretende, é realmente flechar, usar o ator do ar da passiva com o tibers, já soltar o incendiário em cima do adversário e muitas vezes ainda é que vai ficar com o abate. E olha a agressividade do Drek, a gente está comentando, né? Enquanto o Danagorna está por aqui, dando uma volta, ele já está para gankar e vai tentar ir para cima. E Melão pode ter counter, gank, que situação, o jogo já começa bem pegado, usa o zap de goleiro, o Danagorna, olha, pisou uma quadra aqui em cima do Danz, vai recuando, ele tem a passiva para dar o ator do ar, mas pelo visto vai ficar por isso mesmo. O Danagorna acabou chegando um pouquinho depois do Drek, mas em compensação o Danagorna tem 13, o Drek tem 7. Sim, né? Então acabou, nesse quesito, está um pouco melhor para o Danagorna, né? O Drek, digamos, perdeu tempo, né? Tentando aplicar esse gank por aqui, mas já vai correr atrás de prejuízos. E olha, ele não quer sair de lá. O Danagorna, que é famosíssimo desde 2012 em ficar minutos dentro de uma moita e normalmente conseguir garantir o abate para a equipe, está aí, repetindo a estratégia. Vamos ver se ele vai, de fato, permanecer. Minerva agora vai só dando aquele bait, brinca até ali, dança um pouquinho. O gank do Jarvan é muito poderoso, mordinha flamejante. Eles dependiam de acertar essa mordinha flamejante porque é o seguinte, eles sabem que o de goleira não tem flash, então muito possivelmente seria uma kill, seria o first blood para acabar. E eles dependiam dela porque o Danagorna indo para cima ele tinha alcance, mas aí seria delicado dar esse dive, com a mordidinha ele seguraria o de goleira um pouco mais tempo fora do alcance da torre. Mordidinha, a torre do ar da N e o knock up, levantar o adversário com um instante de macia no ataque do dragão. É praticamente uma sentença de morte. É, e o Danagorna agora foi visto, ele, olha só, ele ficou tanto tempo aí embaixo e está com o farm agora empatado com o Draek, o Draek realmente está bem atrás, ele vai passando pela sua selva, farmando os monstros por ali, olha só no meio, tá bom? Exatamente, foi para cima agora o Tinos, mas o Tinos não tem level 6 ainda, não tem o Lançariska, o Tubarão, então acaba perdendo grande parte do Burst, né, que pode emplacar aí um Fizz, e olha o farm do Lep contra o Element, 39 a 25. E o farm, como você comentou, o farm é muito por conta dessa pressão que o Lep está botando, né, mandou o Element para a base já, teve que ir da Recall ativando a do Element porque estava com pouquíssima vida já. Perfeito, Melão, usa ali a gosma do vazio, acaba não encaixando muito bem o de goleira, lembrando que esse Ciclog vai ficar realmente bastante forte para o late game a partir dos 40 minutos, quando fechar ali 5 itens, às vezes até 6 itens mesmo, ficar com a build completa. Tinos novamente no detalhe, ainda não está level 6, agora sim, podemos ver em breve o Tinos, quem sabe até a postura de um dive contra o Ziggs do Yet, principalmente se ele já tiver usado a cara concentrada e o Tinos perceber. É complicado, né, o Yet traz a barreira que é um feticion invocador que para muito bem os avanços de um Fizz. Ele prefere a barreira sobre o curar porque o Fizz tem como passiva, as feridas dolorosas que cortam qualquer tipo de curar. Exatamente, e corta bastante, né, Melão. Bom, acaba ali tendo o dragão sendo feito pela equipe da Kabum, até o Gragas do lap desceu, portanto 5 jogadores, usa o Cazu, pega no lap, cria volátil, mordia a flamejante, novamente não acerta, e o primeiro dragão do jogo, o primeiro dragão desse domingo de League of Legends vai para a equipe da Kabum. Perfeita a movimentação da Kabum, o Lab forçou a volta à base do Element, o Element usou o teleportar para chegar à sua rota, para voltar mais rápido. Nesse momento, o que o Lab faz? Volta para a sua base, compra, e vai andando para o dragão, tão tranquilo, não gastou o teleportar, então ele sabia que eles iam estar na vantagem numérica, ali em volta do dragão, e foi, então, objetivo tranquilo para a equipe da Kabum, ótima movimentação deles, já sai na frente nesse quesito, e abrem mil de ouro. Exatamente, é basicamente o valor que o dragão proporcionou, e olha só o Lab, acaba usando ali da barrigada, levanta o Element, mas o Element está conseguindo agora até farmar, ele tem seis minions, então ele vai ficar 50-46, com a descida do Lab, deu espaço para o Element conseguir empatar, se aproximar de empatar essa desvantagem no farm. Sim, o ouro também, que está na vantagem, a equipe da Kabum, se deve ao farm, a gente tem vantagem em todas as posições, agora deu uma equilibrada melhor, mas a Kabum vem fazendo o melhor trabalho nesse quesito. Perfeito, o Gragas do Lab que vem já com o Catalizador, então ele acaba apostando tanto em vida e mana, vai para o Bastão das Zeras, e mesmo não sendo tão focado em dano esse Gragas, o Element opta por Negatron como o primeiro item da sua ordem de itens que ele fará. Perfeito, jogar contra o Gragas é complicado, precisa de resistência mágica, o dano base dele está interessante, ele vai indo para cima, de novo, ele vai trocando com o Element, já venceu a troca uma vez, em que o Element foi para a base, gastou o teleportar e abriu espaço para o Dragon, como a gente havia comentado, e permanece ali, quando ele voltou ele já comprou a Kabum para Negatron para impedir, para poder ficar mais tempo na sua rota. A gente viu ontem, na primeira parte do dia, entre NTZ e Pain, que a Pain trouxe esse Gragas, e que puxou primeiro ali, o Renekton foi primeiro direto para o Velda Banshee, e talvez seja a tendência aqui do Element. E o Toe Lep agora? É, e acabou errando. Digamos assim, ele em vez de trazer o Element para ele, acabou afastando, e olha o Minerva, junto com o Duns, já vai levar a primeira torre do jogo, ou não, acaba recuando agora, mas bastante danificada essa torre, o Dan agora coloca uma sentinela muito avançada naqueles dois golems, o Yetsuka recuado, talvez preocupado com um possível dive e burst aí, que o Tinos pode emplacar, de qualquer forma, no jogo, permanece 0x0 em nove minutos. Exato, os junglers não estão tendo muitos espaços, tá assim, um fazendo um bom trabalho contra o outro, né, Toboco? Então, olha como tem muitas sentinelas aqui nessa parte da selva da AWP, tem essa que o Yetsu está destruindo, temos outra por aqui, mais duas sentinelas, então, o Dana Gorn aí, ele está usando de agressividade contra um cara agressivo como o Eldra Ek. E visão é extremamente importante pra você vencer uma partida. Você saber onde seu adversário está, por onde ele está passando, saber quando você pode fazer uma rotação favorável, se aproveitar, né, dessa situação. Sim. E evitar, né, muitas vezes, por exemplo, se você ver o Dra Ek passando, como é o exemplo agora, foi pingar a Dra Ek. O Lep sabe que o Dra Ek está próximo da rota superior, então ele não vai pra cima, ele não vai dar um dive, ele não vai tentar garantir uma kill, porque pode, a qualquer momento, chegar o Dra Ek. É, a gente vê nesse momento, com as sentinelas, como que o Jungler pode ajudar sem ganks. Foi o Tanagora que colocou aquelas sentinelas por ali. Foi ele que ajudou o Lep a ficar seguro na sua rota. Então, ótimo trabalho de visão da Kabum até o momento, eles querem farmar, eles querem ficar tranquilos ali e forçarem as lutas quando bem entenderem. E o Lep vai fazer um ótimo trabalho contra o Element, o Element não vai ter espaço algum, por enquanto, pra fazer nada. É, e o de goleira fica usando sua artilharia viva, o Ultimate. Vamos ver aqui, vão tentar aprontar alguma coisa, tem dano suficiente pra isso. De goleira parece suspeitar desde o princípio, o Melão já vai recuando, ele tem ali, coloca uma sentinela avançada, tem uma detectora dentro daquela moita da equipe da WP, vamos ver se eles vão avançar. É que é o seguinte, Melão, e ele suspeitar por quê? O Fizz desapareceu, o famoso Mia, o Tino ia ser até falado, o Tino não está mais no meio. Então, já suspeitou de goleira que poderia ocorrer um dive, até porque a torre já estava quase caindo. Eles talvez iam virar primeiro na torre, e somente depois no dive goleiro. Com certeza, então está aí, fazem uma boa rotação, conseguem levar a torre com isso, às vezes não é só o abate que vale a pena pelo gank, eles fazem a rotação e conseguem levar a torre, saem na frente. então a equipe da Kabum, a WP, agora vai forçando o top com o Element. Perfeito, Melão. E o Lep não vai usar o teleporte para a rota superior, pelo contrário, ele já vai indo para a rota inferior, talvez vai ficar fazendo esse papel aí, digamos, uma inversão tardia, ele que não levou a torre do top. E é delicado isso, porque falta um minuto para voltar este dragão, então a Kabum vai abrir mão do próximo dragão. Fazer essa inversão agora, olha, é abrir mão desse objetivo. E eles vão perder a torre, esse é o fato. A não ser que eles cheguem, nossa, falta pouquíssima vida, não tem como, o Element vai ficar, vamos dar uma olhada, usa o Zap, ele acaba recuando, Melão, e a torre não caiu por muito pouco. Enquanto isso, quase foi para si, o Melão força o flash do gigante, valeu a pena. Só esse oi do Dana Gord forçou o flash. Com certeza, e agora é um alvo cobiçado gigante. Sabem, já tem o tempo, inclusive, da volta do, do, do flash do gigante, e olha só, Minerva e Dunz vão forçar essa torre, o dragão está voltando, a WP sabe que ele está voltando, eles têm o tempo, mas mesmo assim, eles fazem a rotação para encarar aqui no 2 contra 2. Que curioso, Melão, porque faltando apenas 7 segundos, olha o Dancero, pega o Vapis, o Aquático Ultimate também da Chivana, usa o seu Ultimate, o Element vai passar, a Maré Furiosa, o T-Bez é utilizado, foi na onda, Melão não pegou a Tortoise, passa a mordinha para a Vejante sim, o Dunz já consumiu o flash, precisa ganhar tempo, super meca, a camisa da morte, dá muito dano no gigante, ele foi morto não, foi, o Z-Bez para a WP, para o gigante, vai passar o Tubarão, o Element fecha por ele, mas o PIS do T-N-O chega, também chega o Leve pelo teleporte, que situação, Páquio Explosivo, e só lá a Chivana Aparente mata ela, o Yates vai se aproximando, também tem a chegada do Drag, Bomba Mega Infernal, que reposicionamento do T-N-O, por enquanto 2 a 1, enquanto o Z-Dragão foi feito, só se botar a Gord, vai pegar aqui o Yates, duas kills, uma morte goleira, uma para o Yates, vai cair a toque, mas como eu falei, cai o Indibidor, perdão, o Dragão é feito pelo Dragode sozinho, o Yates salvou a equipe da WP, essa carga concentrada, garantiu uma troca, uma troca melhor para a WP, eles estavam muito atrás dessa brincadeira, ótima luta já, nesse início de partida, e a equipe da WP consegue, não deixar barato, tudo o que a Kabum fez, e como você comentou, o Dragode havia feito sozinho, estava fazendo sozinho ali, o Dragão, ótima luta, e agora voltamos, a programação normal, o pessoal vai farmar, e provavelmente vai forçar, ainda mais um pouco, essa rota do top, acabou 1, porque bateram, bastante na toa, ela está para cair, e está aí, o de goleira, que conseguiu, uma kill, nessa luta. detalhe, tanto o Zeke, quanto o Koi, conseguiram a Batistão, foi bem interessante, os dois carries, acabaram já garantindo ali, aquele 400 de ouro, mais assistência, bom lembrar, que essa sim, foi dividida, entre alguns jogadores, de qualquer forma, foi uma luta bem interessante, para a WP, tanto é que o ouro, mesmo após o dragão e torre, permanece o mesmo. Então está aí, permanece o mesmo, a mesma diferença, a diferença de mil de ouro. Exato. Olha para eles, Melão, a tendência, no competitivo, vai sendo fazer, na Elise, a aparação espectral, e aí no final, mas na verdade, o drag opta mesmo, pelo espírito do goleiração, opta por aquela Elise, mais tanque. Sim, é um item que mudou, por exemplo, na Mais Tenacidade, agora que era madura, então é um item bem diferente, do que a gente via antes, e o drag estão optando por ele, apesar da mudança de receita, da mudança de status, que tem o item. Exatamente, e ficou bem interessante, ele ficou mais, ficou, é, foi bufado, foi melhorado, digamos assim. Bom, eu já sinto falta da tenacidade, viu? Ah, com certeza. Saudades da tenacidade. Tanto é que aí forçou, né, os junglers a fazer passos de mercúrio. Bom, o Element vai farmando aí, na rota inferior, está chegando também o Tino, o Zerick já tem a Banshee, detalhe. É, foi direto, como a gente havia comentado, né, aquela Capanegatron dele, já vira um Velda Banshee, ele está lutando contra um Gragas e um Fizz, né, um item realmente que vai trazer muita segurança para ele, durante as lutas, mas o dano base da Chivana já é bem interessante, então, é, vai primeiro para a resistência mágica, e quem sabe ele fará, fará uma espada do Redestruído em breve. Olha como o Tino, olha a diferença que faz a Banshee. Não, o Tino não consegue nesse momento, pelo que parece, trocar contra o Element. Lógico que teria que ter uma luta de fato, ainda mais usando os ultimates, né, para que tivéssemos certeza aí desse confronto. Bom, o Digoleiro agora vai segurar a rota inferior, essa torre que já está até aqui bastante danificada, o Tino Siga permanece na rota inferior, tentando segurar também a torre, o Element não sai dali, ele que ainda está em desvantagem em farm contra o Lep, mas agora, por conta daquele abate, ele até que consegue aí, diminuir um pouco parte dessa diferença. Então tá, então tá aí, o Lep vai farmando contra o Digoleiro, o Digoleiro é o responsável por segurar essa torre, que está bem machucada, e o Lep não tenta nada muito agressivo sozinho. E os dois Jignans vão chegar por ali. E ó, Meloquilo que você falou nos Pixie Bus, Bomba Mega Infernal, presença aí semi-global, digamos assim, dos Ziggs. Se ele estiver na rota do meio, que é normalmente onde o Ziggs estará, é melhor, porque ele consegue tanto pegar a rota superior, quanto inferior, lógico, precisa se locomover um pouco, mas nada assim, tão drástico. É, o T-None estava chegando pelo Rio, para fazer o gank em cima do Yates, estava também por ali, o Duns, mas o T-None foi visto por uma sentinela, o Duns também estava sendo visto por uma sentinela, enquanto isso, lá no top do Boco. Exatamente, o Minera vai ser o Boto, que o parou de goleira, segundo a morte do Minerva, vamos ver se a Kabum vai correr, esses que eles fazem, a WP tenta ir em alguma coisa, mas já está muito longe, a equipe da Kabum, e olha, lá no meio, pode ter gank do Yates, e foi o gank do Duns, a laço forte, o Yates vai ser no Boto, que o parou de noz, o Duns vai ser, vai tancar a torre, para que o T-None saia vivo, agora vai chegando a Nami, que situação perigosa, se repostorou na parede, o Duns também vai saindo, mas vai sobreviver tranquilamente, enquanto que a WP vai focar a torre do meio. A WP está reagindo muito bem a Kabum, eles não estão tomando as atitudes, tomando as rédeas das ações, mas respondem muito bem, tudo que a Kabum tem fazendo. Cai a torre do top agora para o Lep, mas essa torre do meio pode cair, olha só, o T-None vai para cima, um rapaz muito agressivo, e vai cair, mas enquanto isso, olha o cataclisma. e três jogadores, Belão, sensacional, botinha flabergente, de goleiro ficou preso lá dentro, mas consegue ainda bater bastante, o Zap foi utilizado, gigante fechou, mas ainda levou a lentidão, vai correndo o T-None, os que não tem o Lançariska, vai chegando o Gragas com, e não está em um banheiro explosivo, nossa, o time da Kabum não tem os sentimentos nesse momento. Acabaram de usar todos no top, e aqui no meio, nos últimos duelos que rolaram, e agora eles que vão forçar a barra aqui nessa torre, mas tem os Ziggs do outro lado. É muito chato realmente ir contra os Ziggs. E, enfim, limpou ali aquela onda de Minions, e agora, de goleiro aí, farmando, porque a roda superior perdeu a sua torre, e já estava se aproximando da segunda. Então tá aí, o de goleiro vai primeiro para a Forza Trindade, vai primeiro para a Forza Trindade, vai deixar a Espada Reistruda para depois, que provavelmente é o segundo item, é a tendência hoje, dos jogadores fazerem esses dois itens para o Kog'Maw. Na verdade, hoje são os dois itens que têm melhor sinergia, e melhor custo-benefício para os AD Carries. Então, o que acontece? Os AD Carries, os campeões que se dão bem com esses dois itens, são os campeões que estão aparecendo mais. Foram beneficiados. Exato. Então, o Kog volta muito por conta disso, além do fato dos jogos estarem durando mais tempo, tem essa questão da mudança dos itens, que deixou esse combo que nele casa muito bem, né? E a gente vê do outro lado, a Jinx, como é uma campeã com um kit muito distinto, né, do Kog'Maw, ele prefere começar o Minerva com o Gume do Infinito, e essa daga aí já denuncia talvez um zelo. Lembrando que essa tendência de Gume do Infinito, também serve para, por exemplo, Lucian, Caitlyn, cai agora a torre do meio, vamos ver se vai ter iniciação, gigante levels up, vai usando ali a artilharia viva, o de goleiro, até bom, que dá visão também. Opa! que perdeu muita vida e gastou muitos ultimates, acaba recuando. Mas eles conseguem sair na frente nessa brincadeira, vamos ver se vão continuar forçando essa rota do meio, eles estão na vantagem numérica, mas como você bem comentou, a vida dos jogadores que sobreviveram ficou bem baixa, o Drek saiu muito bem dessa iniciação da Kabum, usou o rapel, quando caiu conseguiu utilizar ali o flash para ganhar uma distância interessante, saiu vivo, mesmo o foco do T-None sendo sido todo em cima dele, Toboku. Para ter ideia, Melão, foram quatro teammates para matar apenas a Nami, então realmente não foi muito favorável, tudo bem, pegaram a kill, não morreu ninguém, mas não foi tão, assim, poderia ter sido mais favorável à luta, já que foi um 4 vs 5. Então tá aí, o Element tá ali limpando a selva, vai tentar, vai já vai fazendo ali, vai empurrar essa rota que tá sendo empurrada a favor da Kabum, então já vai ali criando esse espaço para a sua equipe. Enquanto isso no top vai fazer a mesma coisa o lap, né, espelhado por aqui, enquanto isso no meio, olha o T-None, desaparece, e é killing speed para o de goleira e garante inclusive agora um double buzz. Exatamente, Melão, e dá espaço agora para o Dragão, para a equipe da WP, que opta ainda assim por recuar. O Element que tava, interessante o Element vai voltar à base, agora ele tem o teleporte para utilizar se quiser, a WP vai empurrando essa rota do meio, e agora assim talvez eles se direcionem para o Dragão, Melão ainda tem 9 segundos para ir no Dragão, o T-None vai demorar muito tempo, porque ele tem que ainda chegar até o Dragão, então realmente, abriu muito espaço para a equipe da Kabum perder esse Dragão, apesar de que o Lep acaba agora indo para a rota superior, e vai enfim levar naquela torre, mas ela ainda tem bastante vida. Curioso, eles deixaram o Dragão ainda assim em aberto. Exato, Toboco. Enquanto isso, a gente vai vendo aí a equipe da WP empurrando a rota do meio, tentando aí encontrar um espaço para poder agir e a galera da Kabum já vai se posicionando também por ali, vai limpando, ganhando visão dessa parte da selva. Perfeito, Melão. Bom, a Kabum que agradece, como eu falei, pelo time da WP acaba não se direcionando ao Dragão e agora quem vai é a Kabum. E olha, a Chiberna está longe, Melão, está bem longe, apesar de ter o teleporte, já jogaram uma detectora, vamos ver se eles vão conseguir levar, e sim, Melão, um Dragão tranquilo para a equipe da Kabum. Exato. Então fechou, a WP responde empurrando a rota do meio, chegam até a torre, e olha só, como criam uma zona em que não pode passar ninguém da Kabum, ganham muito tempo, Toboco, e vão conseguir levar essa torre pelo jeito, mas olha a iniciação do T-Nose. Exatamente, em cima do Gigante, não chega a levar tanto dano, o T-Nose tem que tomar cuidado para ela morrer, o T-Nose já foi utilizado. Vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa, tem ali um Kazoo, olha Melão, se conseguiram segurar a torre. Exato, está aí então, conseguem parar, e olha agora o Hermit, não acerta o time bem, mas vai para cima, Toboco. Exatamente, vamos na equipe lá, o Tomara é furiosa, nossa, chegou longe, mas o Finesco é postulou, e esse de goleiro está enfurecido, matou o charme do Danagord, cai a torre agora da equipe da Kabum, a WP vai fazer uma boa batida, Melão. Eu nunca vi uma equipe jogar de forma reativa como a WP também, Toboco. Estão fazendo um ótimo trabalho nesse sentido, vão conseguir levar esse libidor agora, com a eliminação em cima do Danagord, e o de goleira fazendo uma ótima partida. Olha o T-Nose chegando, o T-Nose fica por ali, Toboco. O T-Nose chegou, Super Mega Missile da Morte, garante para o Ineva, vai ter o Zap, Ultimate do Jogun, ele acaba trancando apenas o Yates, e o Element, mas ele consegue sair do Fast, o Element vai tentando correr, leva o Lentenão agora do Gragas, o T-Nose vai para cima, mas tem pouca vida, pode ainda ser morto. O Element consegue recuar, enquanto isso cai a torre do bote da equipe da Kabum. Incrível a reação da Kabum para parar a ofensiva da WP, segura o inibidor ainda vivo. Se caísse, meu amigo, ia complicar muito a vida da equipe da Kabum ali, de Lep e companhia. E quem está no ataque e na ofensiva agora são eles, vão tentar levar essa torre, mas já permanece por ali o Yates, o Ziggs aí, vai limpar tudo, meu amigo. Vai ser difícil bater nessa torre enquanto o Ziggs estiver por ali. E olha só, o Zolt Mates limpou tudo, sem dificuldades, o Minerva vai para a rota inferior, tem uma leva de Minions bem grande para ele poder levar, o Dragão ainda não vai voltar, então não tem um objetivo tão bom quanto essa torre do meio para Kabum, então eles vão permanecer por aqui. É o que sobrou, digamos assim, meu amigo. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje, então vai essa aí. Bom, acaba que o Digo já está 4-0-1 com o Kog, realmente vai fazer uma boa partida. E olha, como a gente falou, é o estilo de jogo do Digo goleiro. Ele gosta desses hipercars, esses campeões que quando tem 5, 6 itens ficam, nossa, chegou assim, às vezes, se você deixar batendo sozinho, ganha a luta entre aspas sozinha. Então realmente o jogo está bem interessante para a WP, apenas 6 abates para ela, mas 4 concentrados no Kog. Olha só o Drag, acaba sendo pego, pode ser burçado. Rapel, não consegue ficar no mesmo lugar, aliás, tem que descer no mesmo lugar. Nossa, olha o Tibers em 3, mas o Dance é isolado. Maré Furiosa pega em 3 jogadores, ótimo timeite do Gigante. A luta continua, reposicionou o Taragone. O Element vai indo para cima, tem ali a combustão, importante serão de velocidade de movimento. Vai cercando a equipe da Kabum, o inimidor pode ser focado. O Leve que pelo visto vai tentar segurar enquanto a equipe não chega. Que situação, Melão! O Dance fez um ótimo trabalho em segurar 3 jogadores, mas acabou ficando muito tempo ali, olhando eles atordoados. E olha o Leve tentando segurar mais uma vez o inimidor, mas dessa vez está um pouco mais difícil o Toboco. Olha o Milano está pelo lado, tentando alguma coisa, também está pelo lado ali o T-Nose. E a equipe da Kabum, de novo, defende com maestria. E olha o Leve! Olha o Leve, meu Deus, o Cataclism a double kill. Vão para cima do Gigolera, que já morreu. São 4 kills para o time, e da Kabum não, porque o Element fugiu. Incrível, Melão! O Element seria o quarto a morrer, mas flecha pela parede, sobrevive, e abre espaço para a Kabum, talvez, até forçar o Barão. E olha, a Kabum segurou duas vezes seguidas. Na desvantagem numérica, um inibidor aberto. E agora vão levar essa torre do meio. O T-Nose está ali, vai de peito aberto, segurando o ataque da torre. Vai sair agora, vai dividir com seus companheiros. Cai essa torre, mas é pouco. É pouca capitalização para o que conseguiu a Kabum nessas últimas duas jogadas. E como eu falei, talvez eles poderiam até forçar o Barão, mas realmente eles acharam muito arriscado nesse momento. Pouca vida, o Lep, tanto o Danaguard quanto o Lep com pouca vida. Então eles optaram realmente pelo seguro, até tancaram a torre, mas assim, nem tem comparação com como se fosse tancar um Barão. Com certeza. E o Lep, desculpa, o de goleiro é finalmente neutralizado. Sim. É, estava ali, nas últimas lutas ele não conseguiu nenhuma eliminação, nenhuma quinta, ele estava 4-0 há muito tempo, logo desde o início da partida. E tá, ele já fechou o segundo item, realmente foi para a... Espada do Rei. Espada do Rei. Então, ótimo... É bem comum o que a gente tá vendo aí, né? Essa é a tendência, galera. Exatamente. E deixa já o Kog com um grande pico, né? Na partida. Quando ele fecha esses dois itens. Pode agora ir, por exemplo, o último sussurro, já começar a postar em penetração de armadura. Enquanto isso, o elemento aí no detalhe. É curioso, ele não precisa fazer o último sussurro agora. O único item de armadura na equipe da Kabum é a arma guarda da caçadora do Tinnon. Só não precisa fazer o último sussurro. Ele pode ir para um gol do infinito, que ele vai ter um pico de força muito maior. Perfeito. E o azul vai sendo roubado pela WP, pode ter uma luta pelo azul, que situação já é roubado pelo Draek. Então tá aí, azul roubado, nem é resetado, já sai correndo aí a equipe da WP. 8x8 a partida. Nessa altura do campeonato, o mais importante é o buff. Então pega ele, vai embora, né? Não fica mais tempo por ali. E agora o Tregão voltando. São 10 segundos ali praticamente para voltar. A WP vai manter essa rota empurrando. Vão tentar mais uma vez, pela terceira vez, levar esse inibidor. A Kabum já fez a proeza de segurá-lo duas vezes seguidas, com menos jogadores vivos. Pra ter ideia, desde os 23 minutos que a WP tenta levar esse inibidor. São 5 minutos ali que tentativas, após tentativas e não conseguem encaixar. E agora a Kabum vai empurrando como resposta essa rota do meio. Então a WP fala, vamos fazer esse dragão, garantir que tá tranquilo. O posicionamento deles é muito melhor, né? E olhentemente, passando ali do Minerva, não pegue ninguém. E a WP agora vai voltar e vão buscar lutas. A ideia foi interessante, usar o Super Mega Emiss da Morte, mas realmente ele confiou demais que a WP não tiraria esse dragão do pitch, né? Sim. Do seu posicionamento inicial. Lembrando que não vai pegar no dragão em si, né? Mas quando pega em algum campeão, ele dá dan em área. A mesma coisa ultimamente da Edge. Da dan em área. E pode ser que consiga pegar o dragão nessa brincadeira. É realmente uma aposta. É uma aposta. Eu vi poucas vezes acontecendo isso. É bem difícil, bem difícil mesmo. E o Super Mega Emiss da Morte tem um tempo de recarga baixo, 75 segundos nesse momento. Então não tem por que não apostar, né? Não tentar roubar um objetivo tão importante que é o dragão. Nesse ator do campeonato, dá bastante ouro, dá bastante experiência. Então realmente vale a pena. As mudanças do início dessa temporada, já faz um tempo, em que o dragão, ele é um objetivo que escala para o final do jogo. Porque antes ele custava sempre ali os mesmos 190 de ouro durante toda a partida, né? E agora ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então ele vai ficando cada vez mais interessante se fazer. Mesmo aí com 29 minutos, quase 30, né? Ou até mais 40, 45. Ele é um objetivo que vale a pena você fazer e às vezes até brigar por ele. Bom, Melão, o Tinos fechou zonas agora. Ele vai conseguir ser bem mais ofensivo na hora das lutas. Se for focado, consegue se proteger ali por 2.5 segundos. Então vamos ver como é que vai... pode mudar o jeito de lutar, né? É simples. Não dá para fazer o Fizz sem ter esses dois itens, tô louco. Perdição de Lich e Zônia são os itens que você... que permitem que o Fizz jogue o papel de assassino, de se jogar no meio da galera, sair, entrar, vai de volta. Então ele é um campeão que depende muito desses dois itens. Ele se expõe muito, né? Sim. E tem que se expor. Exato. Então ele não faz nada. E como assassino, naturalmente, ele também é bastante squish, como a gente chama papel. Ele morre muito rápido. Exato. Então tá aí, a WP faz a rotação para a rota inferior. Vai tentar pegar esta segunda torre por aqui. Já tá 5x3 em torres para a galera da WP. É, a WP desiste do meio, já que já foram várias tentativas. Olha só, ultimate. Isolado de goleira. Pode ser morto. Não levou. Agora sim consegue usar o Clins. O Element ali vai ser focado. Na verdade, foi um bocadinho de Mikael em cima do de goleira. Já pegou a primeira kill. No Element. Perto do seu tanque aqui do AWP. O Yates vai ser focado. Tá bom! Kill para o Minerva. O Rapun vai ter que ser no mesmo lugar. Vai ser mais uma kill para a Kabum. Três no total. E a Kabum vai ganhando espaço, Melão. Como conseguiu se repousar o de goleira a sua equipe ajudou que o Danagori não chegasse a tempo nele. Mas mesmo assim, o trabalho do T-Nose foi ótimo. Entrando e saindo. Como ele acabou de comentar. Ele entrou e saiu três vezes dessa luta. E agora a Kabum vai para a rota do meio. Pelo jeito vão se direcionando para o Barão. E vão tentar pegar esse objetivo tão importante. Vamos ver se dá tempo. É, tem um lap para trancar, né Melão? Sim. E realmente o Gragas está fazendo esse papel muito bem. Minerva vai recuperar a vida ali batendo no Barão. Enquanto isso, o Danagori vai ajudando. Não tem ainda o Draek. Por isso que eles sabem que como não terá o golpear, dificilmente esse Barão vai ser roubado. O ultimate do de goleira... Roubou! O de goleira roubou o Barão, Melão! Incrível! Meu Deus do céu! Como? Como isso pode acontecer? O Danagori não usou o seu golpear. E o de goleira roubou na gosfa do vazio, meu amigo. Sem-sa-ci-o-nal! A WP agora com toda essa vantagem de torre, de mapa, com o buff do Barão, com o inibidor aberto. Tem tudo para finalizar ou encaminhar muito bem a partida nesses próximos 4 minutos. Para vocês terem ideia, o Danagori está com o golpear. Sim, não usou! Não usou! E, Melão, para piorar a situação para o time da Kabum, todos os jogadores estão com o buff do Barão. Todos! Exato! Então, deu tempo de nascer os jogadores que morreram e ainda com o de goleira roubando o Barão. Olha, o de goleira vai merecer uns abraços na sua equipe aí, que realmente o jogo estava ficando muito interessante para a Kabum. Esse Barão pode abrir espaço para o inibidor. Sim, já está aí! Então, a equipe da Kabum teria esse espaço que a WP está tendo agora. Era um Barão de graça para a Kabum e o de goleira falou, amigo, é meu! Realmente, Melão, e foi! Bom, o Element agora vai tentando fazer essa linha de frente, tem seu ultimate. Todo mundo tem ultimate, aliás. Pode ter uma teamfight generalizada aqui. O Leip tenta aí, a todo tempo, segurar essa ofensão da WP, mas é muito difícil. O Barão ainda vai durar três minutos. E Spalden realmente tentar levar esse inibidor agora. Leva um bom dano para o Element. Tem que tomar cuidado, pode ser molestado. Se repulsionou, Maré Furiosa. Pouco a Mega Infernal, pega em absolutamente ninguém. Spalden restruído. Bom, Tibbers ali, Trudans, para segurar a ofensão do Element. Maldia, fomejante, pega em dois jogadores. O Minerva leva um caçudo na cara. O Element vai bater no inibidor junto com toda essa equipe. Super, vem a cabeça da morte. Não, chega a dar tanto dano para os jogadores. O Element vai sendo focado novamente. O Buff do Barão é extremamente importante para dar sustain na hora da teamfight. Meu Deus, eu nunca vi um time segurar tanto tempo o inibidor aberto, Toboco. Acabou mais uma vez, consegue segurar a ofensão da WP. A WP vai voltando. Temos a volta do Element à base, mas ele voltou. E vai voltar com a arma à guarda da Caçadora. Na verdade, desculpa, guarda territorial. Exatamente, Meilão. Então vamos ver o que ele vai fazer. Vamos focando agora no Danagorn. Esse inibidor vai finalmente cair, Meilão. 11 minutos, a paz cai à torre. A WP leva o inibidor do meio. Meu Deus do céu. Demorou, mas saiu. E agora já tem a rotação aqui para essa rota do top, né? Rota superior. Tem a torre disponível de a segunda. Vão roubar, inclusive, o azul por aqui. E a equipe da WP agora com esse buff do Barão tem todo o tempo, espaço, regeneração, dano de ataque, poder de habilidade a mais para forçar o quanto quiser. E vamos ver se vão continuar. Perfeito, Meilão. Bom, acaba aí que então a WP leva a sexta torre da partida. A segunda da rota superior. Ainda eles têm a segunda da rota inferior. Talvez essa seja a rotação da WP. Todos agora se direcionarem para a rota inferior. É, então tá aí. Vão, acabam agora, vai segurando essa rota do Meil, que vão chegando os Super Minions, as tropas gigantescas ali, que vão empurrar com muita rapidez e muita força, né? A rota central ali. Vai chegar muito rápido até a base inimiga. Vão botar uma posição no mapa muito grande. E isso já cantou a bola, né, Tombo? Todo mundo da WP já vindo para aqui. Vai pegar o dragão que está disponível e já vão em direção à rota inferior. E ele está ali, tranquilo, para pegar a segunda torre. E vão pegar, né, porque o Tino usou a base, sem como contestar esse dragão. Até digo mais, meu irmão, depois que você tem um barão roubado, isso afeta muito psicológico do jogador. Por exemplo, do jungle tentar roubar. Você já foi roubado, ainda vai tentar roubar? Eu estava comentando sobre a importância do dragão até agora nesse tempo de jogo. Porém, nessa altura do campeonato, tentar roubar um dragão e morrer por ele não vale nada a pena. Então, se está tão atrás da senha da Kabum, deixa levar. Deixa levar, porque pior do que está, só fica se morrerem. Olha, meu irmão, o jogo não acabou, mas caso a WP leve essa partida, podemos dizer que o barão foi o que mudou, foi o momento de definição da partida. Porque olha o espaço que abriu um barão. O barão... O barão do meio, segunda torre da rota superior, segunda torre da rota inferior, só em ouro, mais de 5 mil, se você botar no papel, diante de onde gerou, né? Um dragão. E o Dana Gorn, se ele tivesse usado aquele golpear, amigo, quem estava fazendo isso agora era a Kabum. Simples assim. Olha, Minerva quase levou ali a prisão aquática. Pensava que ele estava bem recuado, dificilmente, né? Iam para cima dele, ainda mais que tinha caidinho de Mikael Daz para ajudar o companheiro. A Chivana do Element fica no meio, tentando empurrar a rota com o Super Minions. Enquanto isso, a WP vai sempre se movimentando. Vamos ver, olha, eles vão tentar agora levar essa torre do inibidor. De goleira até levar um ataque da torre, mas está tudo sob controle. Não sai ali da rota do meio, o Element, para que ele sempre deixe o Super Minions empurrando, empurrando, empurrando e foi para cima. Pode ter iniciação, todo de goleira. Cataclismo, vai estar agora, vai sendo bustado. Nossa Senhora, ele desaparece, Melon. Vai ainda tentando segurar o jogo dele, desesperadamente, a Kabum. O Drag está por aqui, botinha flamejante, foi boa. O Super Minions, daqui a pouco, vão entrar dentro da base da Kabum novamente. Fica usando ali essa bomba sauditante, o Yedis. Tem o buff do azul, então pode spamar o quanto quiser, que a regeneração de mana proporciona isso. O jogo vai ficando muito complicado para a Kabum. Exato, a Kabum está acuada na sua base. O Lepe é pego ali no Cazulo, vai tomar a Mega Bomba Infernal. A iniciação vai tentar rolar. Olha só, o Tinoz tenta fazer o que pode. E olha o Lepe. Nossa, olha o Lepe, Melon. Acabou tentando o seu Lepe, mas demorou muito para o ataque. De a pouco, a vida do Mineiro vai sendo morto. Double kill para o Yedis. Vai ser a definição da partida, Melon. Vai cair o inibidor também na rota inferior. Super Minions vão ajudando, não tanto. Mas é suficiente para ganhar o jogo. Olha o Tinoz usando os ônibus. Ele vai sobreviver, sim. O Yedis garante aqui, mas o inibidor vai cair. Não vai dar tempo ainda de dar o GG para a AWP, mas o jogo já vai sendo muito bem encaminhado por eles. Então a Kabum não consegue mais segurar esse inibidor. Já são dois destruídos. A equipe da AWP vai voltar para a base e vai investir todo o ouro que angariaram nesses últimos minutos e vão voltar para o push final. Mas olha só, Barão 40 segundos para voltar. A AWP tem todo o espaço para fazer sem contestação em nenhuma da Kabum. Eu acho que eles vão esperar ele, esperar voltar ali. O DRAEC fazer o Barão e ir para o GG. E olha o inibidor que agora está aberto, justamente da rota inferior. Mais longe do Barão. Mas olha, nessa torre do campeonato, Tobô, poderia ser o do top. Ia ter espaço suficiente, né? Porque a pressão da AWP realmente é muito grande. Com um inibidor aberto, um inibidor destruído e outro aberto, né? Já estão indo em direção lá mesmo. Não tem nada que a galera da Kabum possa fazer. Já está garantido esse Barão, né? O LEP vai voltar à base agora. Vai nascer em 5 segundos. Eles até estão indo para lá, Melão. Opa! Eles até estão segurando o Dan sendo pego. Nossa Senhora! O Dan desaparece! É mais uma! Vai para o Yetis! 13x3, muito bacana! E agora sim, Melão. O Barão é de graça para o time da AWP. É, está longe. Vale a pena arriscar para a Kabum roubar esse Barão. Mas eles estão muito longe. Chegou o Mega Missão da Morte. Não foi suficiente. Então está aí. A equipe da AWP garante o segundo Barão do jogo. Dessa vez, eles começaram e terminaram. Melão, é incrível, né? Como um roubo de Barão mudou completamente a portida para a Kabum. A AWP já estava na frente. A CNB acaba de vencer uma ótima luta. que tinham botado eles com a possibilidade de voltar para o jogo. E a possibilidade ia ser concretizada com aquele Barão. Estava fácil, estava simples. Num erro ali do Dan agora. Numa super confiança, né? De que ninguém ia roubar. E uma ótima jogada do de goleira. Ele conseguiu. E olha a iniciação. Iniciação, Melão. Aí, pegou. Pegou. O Minerva é morto pelo gigante. O inibidor agora do Morte tem os permissos que eles vão se direcionando para lá. São dois para ajudar. A AWP já começa a bater na torre do Nexus. A situação é complicada para a Kabum. Cai muito rapidamente. Pode tentar partir para o desespero. Dragorinha está por ali. Vai ser morto? Não. Fechou. Mas vai cair a segunda torre. Vai passar o Tubarão. Mas pega para os vinhetes. O Nexus vai sendo focado. E a AWP vai abrir 1 a 0 nas quartas de final contra a Kabum, Melão. Sensacional. A equipe da AWP jogando muito bem. Conseguiram reagir a todas as ofensivas da Kabum. Eles reagiram muito bem a todas as estratégias que a Kabum trouxe. As rotações. E naquela jogada incrível desse rapaz aí do de goleira. Roubou o barão com a gosma do vazio. E garantiu aí que a AWP pegasse a rede da partida e não soltasse mais. Demorou alguns minutos aí para finalizarem o jogo. Mas finalizaram sim.